Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Responsabilidade Socio-Ambiental. Esta videoaula discutirá os conceitos fundamentais da gestão ambiental e a estrutura e modo de implementação de um sistema de gestão ambiental, cuja sigla é SGA, nas organizações. O objetivo é aprender o que é um sistema de gestão ambiental, entender o sistema de melhoria contínua, aprender quais são os componentes do SGA, entender o ciclo PDCA, fundamental na nossa disciplina, e conhecer a rotulagem ambiental, as etapas da análise do ciclo de vida do produto, compreender o processo de certificação e os organismos que participam dele. Bom, inicialmente, a expressão gestão ambiental, ela pode ser entendida como as diretrizes e atividades administrativas operacionais que têm como objetivo obter efeitos positivos sobre o meio ambiente. A utilização da gestão ambiental pelas empresas leva a baixos custos e conquistas de mercados, configurando, portanto, uma vantagem. As organizações que se preocupam com as questões ambientais tendem a ter desempenho financeiro superior, maior eficiência econômica, menor alavancagem e melhor fluxo de caixa comparado àquelas que não são ambientalmente responsáveis. Mas o que é um SGA, um sistema de gestão ambiental? Ele é definido como um conjunto de funções de uma empresa que tem o objetivo de diminuir o impacto negativo de suas atividades sobrenatureza. O objetivo do SGA é aumentar a produtividade sem abrir mão da eficiência, com a finalidade de produzir mais com menos e gerar lucros maiores. Por isso, o SGA não funciona sem o suporte de outros sistemas, como a gestão da qualidade e a segurança no trabalho. Segundo a norma ISO 14.000 que foi fundada em 1947, ela busca facilitar o comércio entre países por meio da criação de regras internacionais. E na década de 1990, foi criada a chamada Série ISO 14.000, que inclui, portanto, as normas sobre o sistema de gestão ambiental, auditoria ambiental, ciclo de vida de produtos e rotulagem ambiental. No Brasil, a norma sobre o sistema de gestão ambiental, conhecida como NBR ISO 14.0001, vai discriminar o sistema de gestão ambiental, sendo a única que oferece a certificação. Vamos conhecer agora os aspectos jurídicos da gestão ambiental. Para fazer valer a política ambiental, o governo utiliza dois tipos de instrumentos. Os instrumentos implícitos e os instrumentos explícitos. Por definição, os instrumentos explícitos são normas cujo objetivo principal é conservar o meio ambiente, enquanto os instrumentos implícitos não são criados com a intenção de cuidar a natureza. Eles impõem regras sobre outro assunto que, por coincidência, beneficia o meio ambiente. Vamos observar, então, o nosso slide, que mostra os instrumentos explícitos. Eles podem ser classificados em instrumentos de comando e controle e instrumentos econômicos. Sendo que os instrumentos de comando e controle, como você pode observar, eles são classificados em padrões de qualidade ambiental, de emissão e tecnológicos. E os instrumentos econômicos são classificados em instrumentos fiscais e instrumentos de mercado. O que compõe um sistema de gestão ambiental? Os requisitos legais, a política ambiental, o planejamento, a verificação e avaliação, conforme você pode acompanhar aí nos nossos slides. Mas o que é mais importante para o sistema de gestão ambiental é o ciclo PDCA. De acordo com a ISO 14001, o ciclo PDCA, que significa P, Plain, D, Du, C, Check e A, Act, é a forma eficiente de identificar e corrigir problemas em um sistema de gestão ambiental. O PDCA surgiu com estudos de gestão da qualidade e representa a busca da excelência, ou seja, a melhoria contínua. Vamos de novo observar o nosso slide. Observando o slide, você consegue achar o fim desse ciclo? Aposto que não. A ideia é essa mesmo. O ciclo PDCA não tem fim. Depois de implantar o ciclo, você avalia as melhorias, planeja como implementá-las, executa, verifica se tudo saiu de acordo com o que esperava e age. E depois, você planeja tudo de novo e o ciclo continua se repetindo. É importante fazer tudo novamente porque sempre encontramos pontos que podem ser melhorados. Daí a importância de colocar em prática o ciclo PDCA, sugerido pela ISO. Na sequência, vamos entender o que significa os chamados rótulos ambientais. Portanto, o objetivo dos rótulos ambientais é indicar as características ambientais de um produto ou serviço. Ele funciona como um comprovante de que a empresa atua na conservação do meio ambiente, com menores impactos negativos na produção em relação a produtos similares disponíveis no mercado. Eles aparecem como um símbolo impresso na própria embalagem, conforme você pode observar no slide. O rótulo deve apresentar um resumo da análise do ciclo de vida do produto. As informações devem aparecer no selo e o objetivo é justamente facilitar o comércio e a reciclagem. É através da ISO 14.020 que a gente tem os programas de rotulagem ambiental. Mas, quem dá à empresa o direito de utilizar o rótulo ambiental? Vamos checar então. Primeiro, a própria empresa, através de programas de primeira parte, a associação de empresas do setor, que são chamados de programa de segunda parte, uma organização sem vínculos com a empresa, que são chamados de programas de terceira parte. De acordo com a ISO, ainda há outra forma de classificar os rótulos. Eles podem ser classificados em tipos 1, 2 e 3. O rótulo do tipo 1, ele é especificado pela ISO 14.024. Nesse caso, a empresa precisa provar que seu produto é ecologicamente correto, desde que é produzido até ir para o lixo. Apenas um órgão independente pode dar o rótulo 1. De acordo com a ISO, ainda há outra forma de classificar os rótulos. O rótulo tipo 2, ele é especificado pela ISO 14.021. Neste rótulo, as informações não devem ser vagas e sim específicas, de modo que possam ser facilmente verificadas. A partir daí, vem então a análise do ciclo de vida do produto, representado pela sigla ACV. Ela serve para revelar os impactos ambientais do produto ou serviço, desde que a matéria-prima é extraída até o momento em que o produto vai para o lixo, levando em consideração toda a sua vida. É determinada pela norma ISO 14.040, que criou um padrão para a ACV. A ACV deve ser feita em quatro etapas. Primeiro, se define os objetivos e o âmbito da análise do ciclo de vida do produto. Depois, faz uma análise de inventário, seguida de uma análise de impacto e, por último, a interpretação dos resultados. Finalmente, é muito importante para nossa disciplina o processo de certificação ambiental. Obter certificações é uma estratégia eficaz para conquistar a confiança e credibilidade dos clientes. Desta forma, existem quatro tipos de certificação, que são elas a autoavaliações, confirmação de autodeclarações por partes interessadas. Confirmação de autodeclaração por organização externa. Certificação ou registro do sistema de gestão ambiental por uma organização externa. Vamos dar ênfase a esta última, a certificação por uma organização externa. Neste caso, quem emite o certificado são organizações que não têm ligações com a empresa e vai envolver três entidades. O organismo normalizador, o organismo credenciador e o organismo certificador. Inicialmente, saibamos o que é a normalização. A normalização é a criação de normas que indicam para as empresas o que deve ser feito, como, por exemplo, a ISO. A ISO é uma normalização. Ela não emite a certificação. Apenas descreve as normas de adequação das empresas. No Brasil, a ABNT representa a ISO. No caso de organismo credenciador, o seu papel é escolher quais são os organismos que podem emitir a certificação, isto é, fornecer a credencial para que um organismo possa conceder a certificação. Cada país tem seu próprio organismo credenciador. No Brasil, o credenciador é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, SIMETRO. Na prática, quem escolhe os organismos certificadores é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e METRO. No caso dos organismos certificadores, eles são caracterizados como aqueles que visam emitir o Certificado de Qualidade Ambiental à organização. No Brasil, é representado pela ABNT e pela BVQI e METRO. O que podemos concluir, portanto, com essa aula? Que não basta implementar o Sistema de Gestão Ambiental. É necessário revisá-lo para corrigir falhas e fazer melhorias, o que é feito através do ciclo PDCA, que você conheceu hoje, visando justamente planejar, executar, verificar e agir. Mas, nem sempre um sistema de gestão ambiental garante a credibilidade do cliente perante ao compromisso da empresa com o meio ambiente. Para isso, é fundamental a rotulagem ambiental, que também você conheceu nessa aula de hoje. E o impacto da fabricação de um produto é avaliado através da análise do ciclo de vida. E, para finalizar, fica como dica a resolução do questionário de fixação 1, denominado Gestão Ambiental, que serve como treinamento para a nossa prova, que será realizada na aula 3. Bons estudos!